Ai, 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 último podcast, beijo do MC Cão DJ Juninho tá, e vai soltar as putaria do jeitinho que tu gosta E o que a Vilcrim vai te dizer, se nós gostar O bloco te faz a proposta Vai, vai, senta, vai, senta Vem sentar, vem que caga, vem sentar, vem que caga Vem sentar, vem que caga, vem que caga Vem sentar, vem sentar, vem que caga Vem sentar, vem que caga Vamo nessa, vamo nessa Vamo começar, vem que vem Último podcast Sacaná Vem sentar, vem que caga Vem sentar, vem que caga Vem, pare, parem sempre comigo Vem, parem sempre comigo Vamo nessa, vamo nessa Vem, vamo nessa Vem, vamo novinha do castelinho Hoje tu vai dançar, não Me chama de marginal E cai de boca no meu pé Então olha a novinha sentando no pau Fala novinha sentando no pau Fala novinha sentando no pau Fala no divagadinho A partir de agora é o podcast do Juninho O Juni e o Lene, a sua moça marginal Vai pegando lá na vinha, me batacando pala Tente de Zepinha, a moça marginal Vai pegando lá na vinha, me batacando pala Onde eu mate marginal, onde eu mate marginal Onde eu mate marginal, onde eu mate marginal Onde eu mate marginal, onde eu tô jogando meu pão Nossa danceَ I speedy, mamando, olhando cadendo E fui voltando do baile da Pfizer Na luta não vou voltar pra ninguém Menininha, mamadinha, vai rolar na sacanadinha Encosta, 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 encosta Encosta na menina que tá dançando Calma da mama tá machucando Tem, 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 é foda de jeito nenhum suco é você Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo Vamo nessa mone, vamo nessa Sacanagem rolando Tá, hoje é dia de aula, tá? Matéria de hoje, sexo, energia Na fazendinha, vem pra galinha Tropa do professor te chamou pra gabaritar Reprovatíssima que não sabe chupar Mas vai ser cobrado o aluninho que roubar É nota zero pros alunos que tem nojinho Na hora do recreio chupar a merenda delas É nota máxima pra mina sem ciúme Que divide o seu lanche com todas as suas colegas Gabu, sabu, 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 sabu A bucetada na minha cara Que tô aprendendo, tá na aula de hoje Esfrega a chota na minha vara Ganha diploma de puta Foi na escolinha do branco Pede dinheiro, pede dinheiro, pede ódio Ela falou que hoje é o pó Joga a buceta com força pra trás Bafora no lança, no baile eu te roço Vai, 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 vai Senta no monopólio por dono do petróleo Vai, senta no monopólio por dono do petróleo Vai, senta no monopólio Vamos nessa, mulher, vamos nessa, mulher Bota a mão no joelho, fica de quarto Sacanagem, rolando Vai, senta no monopólio por dono do petróleo Vai, senta no monopólio por dono do petróleo O professor que tá na pista com o seu óleo O professor que tá na pista com o seu fúzio no óleo Vem pra escolinha do que cê tá no monopólio, por dono do petróleo Bota a boca na granada, joga chotando Nesse stand, tudo passa na minha mente Juntou por sangue, ela bola hoje em presente Ela regola, ela calça e a madrinha Pai já que me rola Rebola, 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 rebola F� essen parades, frainte, 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 frainte Cê sabe te amar, pra não gostar te amar Cê me liga pra tomar, só com a amiga vai pra se lavar Pesta privada com barangetê, primeira tem perto tu pode escolher Cê tá com raiva, não é D&D, pra puxar te querendo cair Já é brilhante, eu quero paixão, não vou mais Com cima, pra se ligar só, deixe louco Cobra tem, sei no sangue comigo Nesse instante, já de pé, joguei na Blanche Só me escondia Nesse stand, tudo pra lá na minha mente Nesse stand, tudo pra lá na minha mente Ela rebola, tu tá mandando a cagarela Já que me morra, quem sabe que eu sou diferente Vamo nessa bebê, vamo nessa Lá família da Palma, presente Só me vê A caramba Vambora Oi na relíquia do garço, putaria Vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Vambora O bochinho, o bacobinha O goiab, o mano roxa O plepão que tá passando Te arrebenta com a safata A relíquia do garço, putaria vai rolar Hoje é criminalidade, pra novinha se soltar Eu vou sentar a caxego de vagar E botar, botar, botar Mais de Venezuela E botar, botar, botar Mais de Venezuela Eu vou sentar a caxego de vagar E botar, botar, botar Mais de Venezuela E botar, botar, botar Vamo nessa, bebê Cê me rende É a caramba Aquele bique, aquele bique, aquele bique, aquele bique Ela é a família da formiga, vambora porra, vambora cara Ela tá toda safadinha, tá toda safadinha Ela quer da patroa toda aqui no morro da formiga Vambora, 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 vambora Vamo nessa mulher, vamo nessa Ela só não arruma do tanto, ela tá toda safadinha Ela quer da patroa toda aqui no morro da formiga Vai, vai menina, vai menina, vai menina, vai menina Prepara essa xeranga que tu vai ser da piquinha Vai menina, safadinha Vai menina, safadinha Pê de quatro na vina jogando bomba A morena é precinha jogando bomba Vambora, a morena é precinha jogando bomba Pê de quatro na vina jogando bomba Pê de quatro na vina jogando bomba Vai, vai menina, vai menina Vai menina, vai menina Prepara essa xeranga que tu vai ser da piquinha Pê de quatro na vina jogando bomba Pê de quatro na vina jogando bomba Vambora, 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 vambora Mexendo a linda desse jeito a tropa é igual Brota a maluinha que chegou o seu momento O DJ do baile mostra o seu talento Com o balanço do bravo tu joga a chuva Mexendo a bunda que se dita topa gosto Brota a madrinha que chegou o seu momento O MCC demonstra o seu talento Patricinha mentirosa, filhinha de papai Eu não sei da onde ver Mas eu já sei pra onde É net, net, toma, 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 vai com você É net, net, toma, toma, vai com você Machuca, 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 machuca Ela machuca, machuca, machuca Vamo nessa manhã, vamo Vem, 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 vem Vambora, vambora, vambora Tava com saudade, tô de volta, pô Tô de volta, morra Tamborzinho, 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 tamborzinho Vambora, vem que vem, porra Deixa eu me ver, deixa eu me ver Deixa eu me ver Pra lá, a preferida das meninas Vou rebolar com as amigas Fico de quarto jogando a marquinha Preto e da droga, fiquei chapadinha Hoje acerto, me vou ver com os pia Ele tá sempre trajado de gado Me arrasta pra base que hoje nós foda Sinto na boca, gemendo teu nome Molo, me deu pentão, eu vi de longe Tá, uh, tá pra na cara quem mais gosta Uh, eu rebolar minha puro de boche Uh, só vou te dar porque tá de porte Torturado de lacoste Você tá me achata forte Vou rebolar com as amigas Fico de quarto jogando a marquinha Preto e da droga, fiquei chapadinha Hoje acerto, me vou ver com os pia Ele tá sempre trajado de gado Me arrasta pra base que hoje nós foda Sinto na boca, gemendo teu nome Oi, vem com a trava do masculine Vai, cara Sube, vem, mulher Vai, mano Vai, mano, nem má E topece-la E topece-la E topece-la Patrocido, lança Patrões, patrões, filha do lança Patrões, patrões, filha do lança Patrões, patrões, filha do lança Mas que louca é esse que ela desce na piroca É na maloca, é na maloca Ela dá pra todo mundo e fala que tirou uma onda É na Colômbia, é na Colômbia Que ela lançou, não sei quanto em todo mundo Feliz, tá com o que aconteceu O que me chamou, chamou, foi eu Pra quem no linza eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Pai do da ronda te pega feroz E o mano bem que te come selvagem Que o de lema te pega feroz E o mano dizia que te come selvagem É só piroca, é só piroca, é só piroca Na tcheca com vontade Na ronda te pega feroz E o mano bem que te come selvagem Que o de lema te pega feroz Alô, minha tropa do CK É só piroca, é só piroca Na tcheca com vontade Mas o tempo da vieva, a sateca ou na laje O tempo da vieva, a sateca ou na laje A quadrilha do CK que te dorme com vontade Pode no estojo comigo, mas tem que ser no sigilo Pode no estojo comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos nessa, mulher, vamos nessa, hein? Bota a mão no chileiro, chama tua amiga Muitas HM, muita putaria, pode, pode Putz putz ぴく نا Putz putz raté Putz raté Putz raté Putz tato �� Civotão O jeito que eu gosto ela é toda lindinha, foi convocado e brotou aqui na linha Piranha safada brotou pro combate, vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada brotou pro combate, vai dar pra tropa aqui do chocolate Tô de xerica quando vi com a outra fã, então lança nos amigos da boca Lança nos amigos da boca Lança nos amigos Nossa novinha, se eu te pedir você deixa, deixa eu sarra bem na sua buceta E pina, toma tapão, bota pra samba e balão Nossa amizade não vai acabar por causa de uma foda, fica de quatro e toma bi Só vem rar, se eu te pedir você deixa, deixa eu sarra bem na sua buceta E pina, toma tapão, bota pra samba e balão Nossa amizade não vai estragar por causa de uma foda, fica de quatro e toma piroca Na marana só quero a melhor forma, só quero em paz Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Caralho, menor é piranha Puxa, 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 não é piranha Puxa, 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 puxa a tropa BX, o trem balado Aqui no corte 8 aponta quem tu quer comer Puxa, 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 pu De glock nova na cintura, professor te comi Ela falou que é da chapa Traz na base de alguém em mim Agora aqui no castelinho Amadeuça Agora meta Eu falei pra ela Eu falei pra ela Vem devagarinho, tá cheio Olha só o que eu vou te falar Vem você e vem suas colegas Quem tá passando aí é o bonde do Vapo na terra O bonde do Vapo na terra Vai cá você e fala com a benção Vai cá você e tela o com a benção Quando me sabe, pisou Pão 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 Pé Vai cá você e tela o com a benção Quando me sabe, quando me sabe Vai cá você e tela o com a benção Quando me sabe, só de ver Vem você e toma a benção Por 그� tenho pra ver Se quiser, vai pra prawn Eu fiz o obliged Pão 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 Pé O ABια Avisão Pedro Baby Avisão Pedernização Avisão Avisão Ninguém te forçou, tu vem cheia de tesão Tu tá na treta de abate, da tropa do gordão Ninguém te forçou, tu vem cheia de tesão Tu tá na treta de abate, da tropa do gordão Sejam bem-vindos ao Baile da Colômbia Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa, vai virar Eu sou nova, Jota C Baile do rubu, baile do rubu Baile do rubu, baile do rubu Vou te apresentar os cara que fura o bloqueio dela Que catuca tudo dentro e ela conta pras colegas Oi, no Baile da Torre, é a noite Vamos nessa, vai virar Eu sou o Flamengo e o Netão Alô, Jota C, filha da puta E o palicio da Itália, aperta o baseado O ratão e o mano índio, com o amigo de estrago Ele é o rei, o riquinho, com a colômbia de você Se é o DJ, Jota C, com o branco e o patico Tropa do coro, é vá pro fraco Sejam bem-vindos ao Baile do rubu Tá naquele pique, a cara do crime Ó, no pique do beat você se joga Pra cima da tropa é disso que tu gosta Pra cima da tropa é disso que tu gosta Pra cima da tropa é disso que tu gosta Dos pretinhos de fuzil e pistola No pique do beat você se joga Pra cima da tropa é disso que tu gosta Dos pretinhos de fuzil e pistola Tão vai jogando, movimentando, desse jeito tá me enxigando Tão vai jogando, movimentando, desse jeito tá me enxigando E a moriçoca, soca, 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 soca Vamos nessa bebê, vamos nessa E a moriçoca, pica, 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 pica Muita sacanagem, chefebe Fui a guri soca, 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 soca E a guri soca, pica, 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 pica Toma, soca a vacuna Toma, soca a vacuna Toma, soca a vacuna Toma, soca a vacuna Vamos nessa, mulher, vamos nessa, mulher Chama tua amiga mais safada e venda Chama ela Pro DJ Juninho Vai mulher Pro DJ Juninho Pro DJ Juninho Pro DJ Juninho Pro DJ Juninho Eu vou saca Quereca de vaca Vem botar, botar, botar Borra de pereta Botar, botar, botar Borra de pereta Eu vou saca Quereca de vaca Vem botar, botar, botar Borra de pereta Botar, botar, botar Borra de pereta Alô família já caiu Vai caralho Vem fuder na linha Vai começar Vai começar cachorrada na jaca Mas é o shake de zucco que comanda a puta Jaca, peça Vem fuder na linha 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 O Cabinho, ele te machuca, te deixa guiçada com a perna bamba Mano, clique, te pega bolada, ele foda, tá chata, te come na onda O de cupim, o mano mais alto, te come, pireça e a boca da linha Mano, feijão, o mano carrapato que trama o baga com essa novinha O cabinho ele te machuca, te deixa guiçada com uma perna bamba Mano clipe te pega bolado, ele pode nós Vem, moleque, ó Cô de cupim, mano mais alto te come Pira, essa é a boca da linha Mano feijão e mano carrafão Soca, soca, soca Soca, 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 cadinha Tá bucetado as concota Soca, 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 soca Sucadinha Tá bucetado as concota Seu garaceta, vou rebolar Vou jogar na sua cara Seu garaceta, vou rebolar Vou jogar na sua cara É os menino do urso Urso, 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 urso É os menino do urso Aqui na penha não sei se tu sabe Chama e vem lá, essa aqui é foda, essa eu gosto É cenota, quarenta, emis 와 que está lançado Uxovita o caragão quando vê nois vestigão Chegando chudendo pra ele dançando Chegando chudendo pra ele dançando Chegando chudendo pra ele dançando Ela tá lá dentro do pouquinho Ela vai até o chão As caras de safadas Só pra provocar o zilão Tá taratão, PP, tá taratão PL, tá taratão 2D, tá taratão Papel, tá taratão Cachaça, tá taratão MP, tá taratão Conta o velão de gesticão Conta o velão de gesticão Toma na xota Chama ambulância que nós vai descer a ator Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância que nós vai de ser ator Dentro, dentro, dentro... Dentro de quatro paredes, ela fica safadona Vai, troca da maloca, entapa-sela de lança Vai, bem mano tem, ent vara-sela de lança Que faninho de black lança, ela fica rindo igual criança, senta, senta Senta no piro e nunca cansa, ela cê só senta, vai Vamo no platão, que tá da sala de lança, vai Vamo no paraíba, que tá da sala de lança Vamo no platão, que tá da sala de lança, vai Já tá 22, que tá da sala de lança Vamo nessa, vamo A mulher que é pique de putaria brava, tá ligado? Essa canagem na maluca, ela vê o museu ela picha, ela vê o maqui Ela vê o pano, ela picha Vem preparado tem Vem preparado tem É pra babana checadela É pra babana checadela É pra babana checadela Que gosta de putaria Dela papapá Cadê ela que gosta de putaria Papapanate a cadela Papapanate a cadela Tenta na pi 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 Podcast marado Pra matar a saudade Último podcast do Juninho Pra sair de do cerco Tenta na pi Tenta na pi Tenta na pi Tenta na pi Toma Eu parei gastando de todo O que você gosta Vem, vem, vem É que acontece, vem É que você é feliz Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando Toma Pode botar pra ritmar Tchatico, tchatico, tchatico Tico de 130, agosto Vamo nessa Vai chover a xerreca, cara Ô licença Tão amassando, cara Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, vão, vão Vão, vão, vão É sacanagem, puta ali Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar A xerreca de vaca Bataba, 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 bataba De penetrar Bataba, 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 bataba De penetrar Ele é bandido, bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido Essa é a tropa da camarista Que bota pra fuder Essa é a tropa da camarista Alô Bruno, a Marçovia O mano Bolt não te ama Escolinha Mente pra você Ai caramba Os patrocino lança Só pra poder te cober Mas o Tãozoni não te ama Mente pra você Ai caramba Os patrocino lança Só pra poder te cober Vai gole, abobiado Essa é a tropa da camarista Que bota pra fuder Essa é a tropa da camarista Que bota pra fuder O mano Bolt não te ama Mente pra você Os patrocino lança Só pra poder te cober Vai gole, abobiado Mente pra você A tropa da Arábia, elas ficam com tesão Então vem da xereca pro Neymar malvadão Eu vou ser ladrão Vamos nessa mulher vem, é sim, brota na minha base vem Brota na minha base vem, brota na minha De quatro, de quatro, tudo bem sem medo Brota na minha base, brota na minha base Brota na minha base, brota na minha base Brota na minha base, brota na minha base De quatro, de quatro, tudo bem sem medo Brota na minha base, brota na minha base Brota na minha base, brota na minha base De quatro, de quatro, tudo bem sem medo Brota na minha base, brota na minha base 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 Vem, vem, vem foder, a Jennifer é o que quer você Vem, vem foder, foder, o DJ caiu que é você Tocando igual terremoto, faz a tua chota tremer Tocando igual terremoto, faz a tua chota tremer As musiquinhas pra sair do jeito certo Mas não podia sair sem tocar essa daqui Essa daqui é a relíquia Alô minha família da maloca Ai, caralho Vambora, viado Muita liberdade, bubê Alô, César, viado Trapa do GD Trapa do GD Música 7 inato Vive o crime, não deixa na renta Hoje é o mais cobiçado da novinha Savela, procurado sim Procurado por ela Sacapiro a canela Oi, liberdade, bubê Trapa sem dente Tu senta pro pretinho Quer foder, então vai foder Nós vai te tacar piroca Hoje tu conhece a suíte da maloca Hoje tu conhece a suíte da maloca Trapa na cara, puxão de cabelo Trapa na bunda dela Trapa na cara, puxão de cabelo Puxão de cabelo, puxão de cabelo Vamos dar prazer pra ela Hoje tu conhece a suíte da maloca Seu pique, minha família Isso aí foi o último podcast do JunPPi2 Espero que vocês tenham gostado desse tempo aqui todo pra cá Pra sair do jeito certo, mano Um beijo no coração de todo mundo, mano Espero que vocês tenham gostado desse tempo todo aí Um beijão pra sair Não podia sair Sem jogar essa daqui de novo Essa daqui o cão gosta muito Nesse instante, tudo passa na minha mente Por isso aqui, ela bola aqui pra gente Ela rebola, eu tô mandando essa carenha Ela acha que me morra, e sabe que eu sou diferente Rebola, 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 rebola Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Cê que a vida é má, tamo um porco, papo e um tabu Cê que me liga pra mim, sabe pra mim que eu adeço Mas tá privada com maras de bebê, mas é chú do praxu Cê tá com raça, com D&D, papo, feio, moita Já é bem, não se negou pra todos, não vou mais na rua Cê que liga só, um estiloso, apelada é obra Tem um cê de sangue comigo, esse instante é de peço Tem um cê de sangue comigo, esse instante é de peço Nesse instante, tudo passa na minha mente Tem um cê de sangue, ela bola aqui pra gente Ela rebola, eu tô mandando essa carenha Ela acha que me morra, e sabe que eu sou diferente Tchau família, vou sentir muita saudade de vocês E é o bicho, beijo no coração